E aí, bem-vindos ao Ataque na Casa! Olá, Wilson, como vai? Eu tô bem. Ah, que maravilha. Estamos aqui de volta com o Mario Kart 8. E vocês não estão vendo a tela porque é a Nintendo da flag. Nintendo mardita. Ah, vocês estão vendo qualquer coisa aleatória que eu tô botando ali na tela. O que você colocasse? Tem alguma ideia? Eu não faço ideia. Vai ser a primeira coisa que eu ver na minha pasta de downloads. Eu sugiro o Rob Rotten. Então vai estar lá o Rob Rotten dançando loucamente, franaticamente, como ele sempre gosta de fazer. Porque, enfim, LazyTal é uma coisa maravilhosa. Sim. LazyTal é uma das maravilhas do mundo moderno. Não sei se você sabe. Maravilhas do mundo moderno? Sim. Tipo, é especificamente. Exato. Cara, pra você ver, eu comecei a assistir... Quem liga para as pirâmides? Eu comecei a assistir LazyTal não ironicamente. Qual fase você quer? Sua escolha. Vai lá. Lá vão ter. Ah, porque... Ah, é... O Wilson. O Wilson chegou aqui e falou, mano, a Rainbow Road... Eu falo, pô, a Rainbow Road, Nintendo 64, é da hora pra caramba. Eu falo, não, eu pego na Rainbow Road, do Super NES. Aí eu, ah, peraí, então... E a gente tá aqui na competitividade. Mas o que você tava falando, LazyTal? LazyTal... Eu comecei a assistir LazyTal não ironicamente, cara. Assim como o Plantão Alagoas do Siqueira Júnior. Você tava assistindo pra zoar... Peraí. Porque ele achava engraçado o Manny. Caraca. O quê? Eu peguei o... O errado. Ah, não, xê. Olha a besteira que você tá dirigindo. Eu tô dirigindo com o negócio do Dry Bowser. Que merda. Nossa, o Link tá muito irado. Caramba, não, eu não queria isso aqui. É ruim. Ah, xê. O Link... Vai ser horrível isso. Quer trocar? Ah, não, vamos agora, vai. Vamos assim, mano. O Link do Breath of the Wild. Só que ele é Born to Be Wild. É, tudo B10, tá ligado? Boa, adorei. Cara, é o... A moto caveira. Ah, o fucking asshole. Born to Be Wild. Ai, ai, ai. Mas o que você falou do... Boa noite, gente. Boa noite. Tipo, pra ir dormir. Isso que é engraçado, né? A gente tá gravando de madrugada. Pois é. Mas, então, assistir as coisas non-ironicamente é engraçado. Porque às vezes você fala, pô, é engraçado isso aqui, é da hora. Tô assistindo por causa do Manny. E aí você começa a assistir, apreciar o quão bom o negócio é, tá ligado? Sim. E Lazy Town é legal, é uma produção da hora. É, eu nunca comecei a assistir Lazy Town hard por causa do Manny. Eu vi o Manny, eu assisti metade do episódio do Manny, mas eu falei, ok, tá bom. Sim, sim. Oh, fuck. Não, é que tem uns elementos muito chaves no Lazy Town, sabe? Porque é um negócio de comédia pra criança. Sim, sim. Mas o Chaves, ele consegue atingir uma galera, saca? Tipo, não só criança, sabe? Com um roteiro genial, no caso. Sim, sim, aquele roteiro. Ele é meio bobo, mas ao mesmo tempo ele tem um toque de coisa interessante. É isso, é muito top. Também. Tipo, eu tava assistindo um episódio que é um plano sem corte do Rob Rotten tentando dormir. Caralho. São três minutos dele tentando dormir. Tipo, o ator ele tá interagindo com absolutamente nada. Caralho. E você olha isso e fala, caramba, que coisa da hora, mano. E o cara é bom, sabe? Então, tipo, tem... O negócio é de Manny, é pra criança, mas no fundo, no fundo tem o lance... Tem os diretores e os roteiristas pros que eles querem fazer arte de um certo modo. Sabe qual é o mais legal? Hã? O fundo do LazyTal é Unreal Engine. Por quê? Eles usam Unreal Engine. Sério? Sim, o fundo, sabe? Toda aquela criação gráfica. Os chroma key, os cenários. O chroma key, todos os cenários é Unreal Engine. Como você sabe? Porque saiu no site da Unreal Engine falando que a LazyTal usa, tá ligado? A Mostra, olha só como a nossa engine é boa. LazyTal usa. What the fuck? Ok, legal. Caralho. Isso é uma curiosidade interessante. Que massa isso, mano. Ó da hora, cara. Uau. Pode me dizer que você imaginava isso. Não, eu achava que era um monte de imagem PNG. Não é, cara. É um 3D-saço, show. Veja como ficaria LazyTal no Unreal Engine. Plot twist. Ela é Unreal Engine 4. É, pois é. Uau. LazyTal, The Movie, esse não é Unreal Engine 4. LazyTal, The Movie, The Animation. Putz, eu vou me lascar porque eu tô com... Essa... Olha essa moto gigante. Essa moto absurda pra fazer um drift horrível com isso aqui. Ah, eu quebrei meu carro. Ih, rapaz. Ó, deu vantagem aqui pra mim, tô ligado. É. Ela é ruim? Ela é ruim pra dar curva. Ah, fuck! Se jogar online as pessoas vão falar, Nossa, esse link é irado. Ah, esse link é maneiro. Cara, o... Eu lembro do LazyTown, que ele passava na TV e eu achava, tipo, mó bobo. Só que eu perdi muito por ter assistido, pois a primeira dublagem do Robbie Rodman era a voz do Yoga. Era a voz do Yoga. E eu piro muito naquela voz, mano. É muito boa. Sério, aquela voz é muito foda. Ele manda muito bem, cara. Ah, vocês são patéticos. Ele é, tipo... Ah, babai. Hidra, você ainda não entendeu. Ah, diamante! Pode, diamante! Ele fala que pode, diamante. É. Ele fala... Aqui pode, diamante. Pode, diamante. Aqui não. Tipo, eu perdi isso, cara. Aí você vê a dublagem... O episódio do We Are The Number One. É a segunda dublagem, né? Não é mais o dublador de Yoga. Então é um dublador mó esquisito. É que o negócio aqui... O lance do... Do We Are The Number One foi na última season do... Do... Sério? É, foi na última season. Season finale. Season finale. Foi a quarta temporada. E foi quando a série entrou no Inhato, tá ligado? Ele entrou no... Acho que uns três anos. Eles ficaram sem produzir, tipo... Caramba! Episódios mesmo. E provavelmente trocou a equipe brasileira de dublagem também. É, sim. Você já viu o vídeo que o ator do Rob Rotten fez falando sobre o Manny? Sim, falando sobre a música, né? Mostrando os compositores. É, mas é um vídeo antes disso. Ah, antes disso? Não, não tinha visto. É um vídeo que ele... Ele tava... Eu não sei onde ele... Não lembro onde ele tava, mas ele tava, tipo, gravando com a família dele, algo do tipo. Ow! Aí ele tava falando que ele deu um problema de saúde numa época dele. É um câncer de pâncreas, ó. É, aí ele... Ah, meu Deus. Vou perder por causa disso. Ah, shit! Ah, não! Acredito! Ah, meu Deus. Eu tinha... Ah, mas eu tinha conseguido passar pro primeiro, hein? Ah, que droga! Ah, yes! Voltei pra segundo, pelo menos. Fucking real. Então, aí ele tava no hospital, tipo, todo fudido, sem contato com o mundo exterior, sei lá. A esposa dele chegou falando... Olha só o que que tão fazendo de você na internet. Aí ele começou a ver os Manny do... You're the number one, the net. Look at this net. Aí ele falou, nossa, ele contando no vídeo, eu não sei se há os efeitos dos remédios ou se isso realmente tá acontecendo na minha frente. Caraca, não dá pra acreditar, né, velho? Esse é o negócio do engraçado de meme, porque tem coisa, às vezes, antiga. Sabe essa música do... Do Schopenstein? Assim! Do nada! É uma música de 2013? Não, eu acho que é mais antiga, inclusive. Ela é mais antiga. É, é por aí. É, tô ligado. Do nada viraliza o negócio, você fala, caraca, coisa antiga. É, meme, é tipo, é o quanto mais ridículo, não ridículo de feio, mas o mais aleatório possível, é o mais engraçado. Sim, sim. É tipo, vários fatores. Devia ter, tem o Game Dev Tycoon, o YouTube Tycoon, o Movie Tycoon, devia ter o Meme Tycoon. É, com certeza. Você tem que impor coisas no seu meme pra ele viralizar, tipo, ele é bom, ele é zoado, ele é aleatório, ele é mal feito de propósito, sabe? Ah, sim. Você põe os seus horses no seu Meme. Você fala, ô, agora sim, bom Meme. É, porque a gente mesmo, fazendo o vídeo, a gente acha que algo vai virar Meme. E aí quando você menos espera... A gente faz o Meme, a gente cria o Meme no vídeo e não vira Meme. Mas uma merda muito aleatória, a galera pilha muito e vira o Meme. Mas é uma coisa, sei lá, apareceu dois segundos no vídeo. Sim, ou o boy do Mickey. Ué. Sei lá, eu não lembro outros aqui agora, mas... Sempre, sempre, é um Meme muito que nasce do nada e, tipo, você fica pensando, pô, por que a galera em casa que eu tô justa nisso? Porque às vezes você pensa em medir, você sabe o que que é, o que que pode ser interessante, o que que não pode ser. Mas o que vai definir isso é o público, então é uma coisa muito complicada de você falar, é isso ou não é. É tipo aquela pomba roxa do Facebook. Putz, é verdade. Que coisa aleatória do nada e, tipo, e virou um Meme absurdo. Os caras começam a fazer brinquedo do bagulho. Igual aquele dinossauro. Por quê? O T-Rex sem mandíbula. Sim, é o FIFA Fofauro. É, ele apareceu do nada também pra uma coisa tão babaca e... E é engraçado. E a galera começou a fazer brinquedo pra vender e o Meme morreu depois de uma semana. E o cara não vendeu nenhum brinquedo nenhum. Quando, sei lá, o William Bonner começou a tweetar sobre... Sério? É, o William Bonner tweetou sobre o FIFA Fofauro. Você vê que o Meme tá... Já chegou a um ponto que é, eu acho que o Meme vai morrer, hein, quando... Quando o William Bonner... Quando o William Bonner tweetar sobre... Ele vai dar o Boa Noite com o FIFA Fofauro. Foa Noite. Foa Noite, ele falou? Não, não falou, mas... Seria bacana. Foa Noite. Foa Noite. Fuga. Não, ele não tem que ser... Qual é outra coisa? Fofau F, eu não sei. Poderiam ser esse tipo de coisa. Fuga. Fuga. Ele apresentando a escalada do jornal, sabe? Com o F, Fofuro. O Mario Kart. Eu tô tentando pensar, eu não consigo bolar algo, eu sou ruim nesse pão bichinho. Meu Deus, é uma mosca. É mosquito e mais mosquitos no próximo episódio do Detecticase. Você vai morrer com sua moto, maneira.